Então é só vitória, fala pra pessoa que está do seu lado, é só vitória Fala, é dia de você se entregar na presença de Deus É a palavra dele que diz, né meu amado? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele O mais ele pode fazer na sua vida É tão fácil, meu amado, a gente sair dessa de horror E passar o que? Pro lado vencedor, não é verdade? Levanta assim, dá um joinha assim Aponta pra todo mundo, fala assim, porque com Jesus Não, mas faz um charme aí, fala assim, porque com Jesus Tá quase lá, fala assim, tá quase lá, meu irmão Fala assim, tem que ser no estilo Fala assim, porque com Jesus Fala assim, é assim, ó Então vamos aplaudir o Senhor bem forte Hoje é dia de vitória, meu amado É tão fácil sair dessa de horror E passar pro lado vencedor, porque com Jesus é assim Com Jesus em mim Eu provei, ó Eu provei do amor do meu Senhor Num segundo não senti mais dor Com Jesus é assim, com Jesus em mim Então venha viver, desfrutar do melhor O pior pra quê? Pra que o pior? Em Deus Pai é só você ter Ele tem a bênção pra você Com Jesus é assim Agora venha provar essa alegria de ser Filho do Senhor e nunca mais se perder O caminho Ele vai ajudar você Do seu lado Ele sempre estará Com Jesus é assim Então clama que Ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu Consolador Vamos igreja Amar que Ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu Salvador E as palavras Então venha viver, desfrutar do melhor O pior pra quê? Pra que o pior? Eu quero que você leitasse por mim Então venha viver, desfrutar do melhor O pior pra quê? Pra que o pior? Em Deus Pai é só você ter Ele tem a bênção pra você Com Jesus é assim Com Jesus é assim Agora venha provar essa alegria de ser O Filho do Senhor e nunca mais se perder No caminho Ele vai ajudar você Do seu lado Ele sempre estará Com Jesus é assim Solte a sua voz e glória a Ele Clama que Ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu Consolador Clama que Ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu Salvador Eu quero que a sua voz Clama que Ele te ouve Vocês vai Clama que Ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu Consolador Clama que Ele é tudo, é seu Consolador Clama que Ele te ouve Clama que Ele te ouve Te salva, te ama Ele é tudo, é seu Salvador Clama que Ele te ouve Clama que Ele te ouve Clama que Ele te ouve E pode aplaudir o Senhor no imposto Clama que Ele te ouve Glória a Deus E pode aplaudir o Senhor no imposto Clama que Ele te ouve Pai, o nosso coração está preparado